Cristiano Ronaldo já recebeu o seu primeiro convidado em seu canal do YouTube e ele foi Hugh Ferdinand, que foi companheiro do robozão lá no Manchester United. Nessa conversa teve uma coisa que viralizou bastante e foi quando o CR7 disse o seguinte Em breve vou chegar aos 900 gols e depois baterei os 1000 gols. Pra mim é a melhor marca que posso ter no futebol, primeiro os 900, depois meu desafio é chegar aos 1000. Com uma diferença, tem vídeo de todos os gols que eu marquei, então posso provar isso. Se quiser mais gols, posso trazer dos treinos também, sem problemas. Estão em vídeo, posso provar para as pessoas. Isso rapidamente viralizou nas redes sociais, pois muitos entenderam que isso daí foi uma indireta para Pelé e a internet se dividiu em relação ao assunto. CR7 falou aí que respeita muito Pelé, né? Mas que defende os seus gols e que eles são todos em jogos oficiais e também estão aí gravados, né? Tem vídeos de todos os gols. Como eu falei para vocês, a internet se dividiu, né? Alguns aí defendendo o CR7 e alguns defendendo o Pelé, rei do futebol, falando aí que ele conquistou a Copa do Mundo e o robozão não conseguiu fazer isso. Aquela velha provocação, né? Então, CR7 já começou aí com seu primeiro convidado tendo essa polêmica. Lembrando aí que o Cristiano no último jogo chegou a 899 gols e está apenas a um gol de fazer os 900, né? Agora em relação ao mil, vai demorar um pouquinho mais. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora falar sobre Cruzeiro, que está no mercado em busca de um atacante. O Willian respondeu se pensa ou não em voltar para o futebol brasileiro. Teve reforço anunciado lá no Napoli e também mais um jogador chegando, que deve ser anunciado em breve. Federico Chiesa foi apresentado oficialmente lá na equipe do Liverpool. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O Cruzeiro hoje informou que o atacante Juan Dineno teve uma lesão no ligamento do joelho direito diagnosticada e por isso terá que passar por cirurgia nos próximos dias. O jogador só voltará a jogar ano que vem, pois segundo informações divulgadas por Samuel Venâncio, o tempo de recuperação será de 6 a 8 meses. Cruzeiro já está no mercado em busca de um novo reforço para o ataque por conta da lesão de Dineno e avalia alguns nomes. Porém, como a janela de transferências está chegando perto do fim, o clube não descarta ir atrás de algum atacante que esteja livre no mercado e assim ele poderá ser contratado mesmo com a janela já fechada. Lembrando a vocês que a janela de transferências se fecha aqui no Brasil na próxima segunda-feira, dia 2 de setembro. Ou seja, tem pouco tempo aí para o Cruzeiro contratar um jogador que não esteja livre no mercado. Agora, falando sobre jogadores livres, tem um nome bem interessante, que seria Luciano Vieto. O atacante está livre no mercado, como eu falei para vocês, e já teve dois clubes aí que tentaram contratá-lo, tem conversas e tudo mais, que é o Santos e também o Racing. Segundo o jornalista Wagner Frederico, ele está pedindo aí uns 800 mil reais por mês de salário. Com certeza, Vieto na equipe do Cruzeiro seria bem interessante, tá? Eu não estou falando que tem conversa, que tem proposta nem nada, estou sugerindo. O atacante William deixou o Fulham nos últimos dias e está à procura de um novo clube, onde surgiu alguns torcedores nas redes sociais, questionando se havia possibilidade dele voltar ao Brasil para jogar em algum time, ou até mesmo um retorno para o Corinthians. Então, em entrevista à Sky Sports, ele deixou bem claro que não quer voltar para o nosso futebol, ao dizer o seguinte, Estou analisando algumas opções no momento? Estou pensando em possibilidades na Europa, Inglaterra, Arábia Saudita, Catar e MLS? Mas o Brasil não é uma opção para mim? Para quem não se lembra, o William teve uma saída bem conturbada em sua última passagem pelo Corinthians. Ele foi ameaçado, junto com a família, né? Por criminosos e supostos torcedores, né? Então ele saiu um pouco traumatizado daqui e já tinha deixado bem claro que não queria voltar para o futebol brasileiro. E agora ele só confirmou tudo isso em entrevista à Sky Sports. Vocês acham aí que o William ainda tem futebol para jogar em algum time das principais ligas europeias? Ou realmente é melhor já rumar para essas ligas alternativas, né? MLS, Catar, Arábia. O que é que você pensa? Comenta aí, tá bom? Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Hoje o Liverpool apresentou oficialmente Federico Chiesa como seu mais novo reforço. E logo depois, o italiano falou o seguinte ao canal do clube. Só quero dizer algo que ficou na minha mente quando eu estava prestes a pousar o avião. Eu vi Anfield e assim que vi o estádio, eu falei para minha esposa, coloca a música, you never walk alone. Eu queria me imaginar ali ouvindo o canto dos fãs. Assim que contei para meu pai sobre a oferta do Liverpool, ele me falou que era a melhor escolha para a minha carreira. E outra coisa, eu quero deixar bem claro a história sobre a renovação de contrato com a Juventus. Eu nunca recebi proposta nenhuma para renovar, fui só informado que não fazia mais parte do projeto. Chiesa foi comprado por 13 milhões de euros e já poderá fazer a sua estreia pelos Reds neste fim de semana, caso o Arn Slott queira testá-lo já. É meus amigos, eu já falei para vocês ontem a minha opinião. Essa compra do Chiesa foi uma baita oportunidade de mercado, tá bom? Tudo bem que ele veio se lesionando nos últimos tempos, não conseguiu demonstrar um grande futebol, mas o valor foi bem barato, tá? E o Chiesa ainda é jovem. Se pensar que ele foi comprado por apenas 13 milhões, para mim é um baita negócio, uma baita oportunidade. E também é muito bom para ele, né? Respirar novos ares num lugar aonde ele é querido. E vamos ver se ele consegue demonstrar aquele bom futebol que a gente viu há uns anos atrás. Também teve reforço apresentado oficialmente no Napoli, e ele é Romelu Lukaku, que foi um pedido especial do técnico António Conte, que já trabalhou com o atacante. O belga assinou um contrato pelas próximas três temporadas com o time italiano, e foi comprado por 30 milhões de euros fixos junto ao Chelsea, podendo ainda render mais uma grana em bônus ao longo do vínculo. Lukaku também foi procurado pelo mundo árabe, mas só priorizava uma mudança para o Napoli. Agora, outro jogador que está prestes a ser anunciado pelo clube italiano é Scott McTominay, que já está na cidade desde manhã, onde passou pelos exames médicos, e deve ser anunciado em breve oficialmente. O jogador foi comprado junto ao Manchester United por 30 milhões de euros, entre valor fixo e bônus. Pelo menos é o que informou Fabrizio Romano. Os Diabos Vermelhos ainda ficam aí com uma cláusula de mais-valia, visando uma venda futura do Scott McTominay. Ele foi muito bem recebido pelos torcedores do Napoli assim que chegou na cidade, né? E está bem empolgado com essa nova oportunidade que ele vai ter, de poder trabalhar também com o técnico António Conte. Dois reforços muito bons para a equipe do Napoli, tá bom? Napoli e Scott McTominay. Agora, bora falar sobre Liga dos Campeões. Hoje teve sorteio, bora ver como é que ficou tudo isso. Meus amigos, hoje começou oficialmente a nova era da Liga dos Campeões. Esquece aquele formato de grupos que você conhecia, né? Até a última temporada. Agora é aquele formato de liga. Cada time jogará oito rodadas. Lembrando que clubes do mesmo país não podem se enfrentar. E outra coisa, um clube não pode enfrentar dois times do mesmo país. Como, por exemplo, o Milan enfrentar dois times da Alemanha, tá? A tabela vou deixar o tempo inteiro na tela para vocês, porque é muito jogo. Não tem nem como falar adversário por adversário aqui para vocês, tá? Mas vou dar um exemplo. O Real Madrid vai pegar o Dortmund, o Liverpool, o Milan, a Atalanta, o Salzburg, o Lille, o Stuttgart e também o Brecht. Essa fase inicial da Liga dos Campeões começa no dia 17 de setembro e termina no dia 29 de janeiro, tá? Uma coisa boa é que agora teremos jogos de terça, quarta e quinta-feira. Depois, a parte das oitavas de final é do mesmo jeito que a gente conhece jogo de ida e jogo de volta. E a final é realizada em jogo único, tá? Também como a gente já conhece. A final vai ser lá no estádio Allianz Arena, casa do Bayern de Munique. Só voltando aqui nessa primeira parte, nessa fase de Liga, quem terminar entre o primeiro e oitavo lugar já tá garantido nas oitavas de final. Os times que terminarem da nona à vigésima quarta colocação vão disputar os playoffs com jogos de ida e volta, valendo as últimas oito vagas para as oitavas de final. Então foi assim o sorteio da Liga dos Campeões. Comenta aí quem que você acha que pegou o caminho mais duro até as oitavas de final. E também fala se você gostou desse novo formato de Liga ou se preferia o formato antigo Faz de Grupos. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Tamo junto, valeu e falou! Tchau, tchau!